Pessoal, seja muito bem-vindo ao curso Transporte Valores e Noções do Planejamento Logístico. Vou fazer uma breve apresentação aqui do nosso curso e uma apresentação pessoal aqui. Vou me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Amédio Gomes Lima, minha trajetória acadêmica, sou graduado em Logística pela Universidade Castelo Branco, com a formação continuada através de cursos extracurriculares pela Universidade Protege, curso pelo SESC Senat, Senac, e também sou instrutor credenciado pela Polícia Federal para ministrar curso na área da segurança privada. Aí vem um pouco da minha trajetória profissional. Sou um profissional com mais de 30 anos de experiência em logística e gestão de transporte de valores, atuando como auditor regional nas áreas de tesouraria, frota, gerenciamento de risco, diferença de numerários. Então, tenho toda essa expertise durante essa longa trajetória de 30 anos no segmento. Também sou consultor de negócios na empresa Esfera X Consultoria. Sou gestor de logística, de transporte de valores, segurança, auditor e consultor para esse segmento. Tenho treinamentos em custos, compras e suprimentos. Um pouco da minha trajetória aí. E vamos falar um pouco sobre os objetivos desse curso. Os objetivos do curso são capacitar os profissionais a desempenhar as funções na área do planejamento das transportadoras de valores. Vamos falar sobre essa condição do planejamento nas transportadoras de valores. Proporcionar conhecimentos teóricos necessários para o desenvolvimento das atividades de planejamento, roteirização, de forma profissional. Vamos falar de planejamento, roteirização. Isso é muito importante dentro desse universo do transporte de valores. Apresentar ferramentas utilizadas nos embarques, desembarques, nas operações da cadeia da logística do transporte de valores e seus modais. Apresentar problemáticas que podem impactar no planejamento dos roteiros. O que são essas problemáticas? São vivências que eu obtive durante esses 30 anos. Compreender também um pouco dos ambientes dos modais de transporte de valores. Vamos falar de modais, da logística de valores. Aqui um pouco do conteúdo, o conteúdo programático. Nós temos cinco conteúdos programáticos. O módulo 1, o planejamento estratégico da empresa de transporte de valores. Que é o planejamento em si, da estratégia das empresas. Seja ela de crescimento, seja ela de participação no mercado, lucratividade. No módulo 2, vamos falar sobre veículos especiais de transporte de valores. Conceito, história, quando começou essa condição da história do transporte de valores. As características de um carro forte e mais outros assuntos. No 3, tipos de serviços realizados pelas transportadoras. Essa é a programação logística, ali no módulo 3, é o tema. Rastabilidade de rotas, sistemas integrados. E vamos falar também sobre os tipos de serviços realizados pelas transportadoras. No 4, no módulo 4, ali, roteirização e embarque. Aí já a logística do transporte de valores em si. Definição de programação e tipos de embarque. Aumento de produtividade. Vamos falar de produtividade também, muito importante dentro desse segmento. E já no 5, no módulo 5, cadeia de suprimentos que envolve o planejamento. Tudo que envolve, que dá suporte a essa logística de valores. Que são as tesourarias, caixa forte com a guarda de valores. Caixas eletrônicos, cofres inteligentes. O setor de frotas, blindadas e oficina. Controle operacional do suporte ao cliente. Todas essas questões de operacionalidade da logística de valores. E agora, nós vamos para o módulo 1 do planejamento estratégico da empresa de transporte de valores. Vejo vocês lá nessa aula. O que é? O que é? O que é? O que é? O que é?